E aí galera, eu sou o MC Filho, aqui no Cabral Tirando uma Onda contra o Mundo Melhores do Ano. Vamos apresentar a rapaziada que tá firmeza. E quem mora, que coisinha doida. Vamos enviar, MC Vanessa. É nós, os melhores fãs pra vocês. Pimba, vai viajar, cheio das malas. Vamos dar um salve aí pra nós. E aí rapaziada, vamos dar um salve pra nós aí. E aí você que tá triste aí, tá meio no salve o pessoal aí. Beleza aqui? É amor! Pera aí, vou te ajudar. E aí rapaziada, estamos aqui hoje, mas não a TV. Hoje, vamos na TV somente hoje. Conecte, vou te apresentando rapaziada. Esse aqui é o Atim, tá ligado? Da Branca de Neve, da Branca de Neve. É ele, o Atim, fugido. Esse aqui é o do Ed B. O maior inimigo do Homem-Aranha. Tá ligado? É o Duene Verde. Vou apresentar pra vocês daqui, ó. Uma das culturas indígenas. A cópia de macarrão. Foi brincadeira, eu esqueci. Ele tá louco, não tá? Não, ainda não. Tô começando, tô começando. Esse aqui é o famoso búfalo. Olha a carinha do búfalo. Esse é o búfalo. Esse daqui, ó. E agora, eu vou apresentar pra vocês o apresentador. Cara quadrada. Cara ditado. Eu não sei. Esse aqui? Esse aqui é o Salsicha. Eu vou apresentar o Scooby. Esse aqui é o Scooby. Essa aqui é a Ellen Gazzaroli. Essa aqui é a Sheila Mello. E ela aqui é a Carolina Dicoma. E ela aqui é a Ellen Gazzaroli. Esse aqui eu vou apresentar pra vocês, calmamente. Esse aqui é o óleo. É o óleo do Salsicha. É o óleo. Olha, ó. E você? Olha só. Vamos ver se é o égo, ó. Mãe? Eu não vou porque minha mulher tá aqui. Minha mulher não deixa. O senhor agarrado esse copo. Minha mulher é morrada. Esse carro é maluco, doido. Essa aqui é a menina que não mostra o roxo. Bombeou, mas bimba. Ah, eu não sei. Essa aqui é caixinho dourado. É o sol. Só que agora tá vermelho. É. Então tamo junto. Fica ligado que depois a gente vai fazer mais uma, tá ligado? TV hoje, somente hoje, daquele jeito. Vem que fé. Saindo aqui agora das coisas do Cabral. Pra dar uma zoada pra todo mundo. Vem que fé. 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 Vem Mareno. Ei Maré. Vem Mareن. Eim Marene. Vem Mareno. Ei Marinho. Maio não. Toma guardar no barco. Todo mundo não. Só que ela não vinha no certo Beleza a unha, que eu não era dinheiro Não vinha não, vinha não avançada Só que ela não viajar Só que ela não vinha, pode se despreender Não vinha a pegada lá, pá Vinha poeirada aí Oi Andresa É nós A mulher mais famosa do Brasil, a original, a melancia, não resta por aí comédia. O resto é pobre. É nóis, o resto é cobra, né? Não é um monte de carne, não é um monte de carne. Não é. Melancia, a primeira das primeiras. O resto é neto. Também é um monte. Vai pro YouTube. Lembra neto. É nóis! É nóis! É, velho, velho! Vem ver! Vem ver! Vem ver! O vale rola! Vem ver! Vai! Vai! Pega a curtir. É Viena e Zé! Fala que é nós! Mas que mais, eu quero te falar Pela do chapa E o time é que eu tô cantando Eu sou a religa Pra do morro do turano Eu trago a paláx Quem é que tá louca, eu mando a mão pro alto E aí, irmão Aí Nós aqui na fita, tirando o barato pro Cabral Os menores do ano Aqui vamos falar o repertório do pessoal Saca só Aqui, rapaziada do pessoal Nossa, tá feito aqui, tá bem aqui Aí vai indo Chegando ela Tirando uma onda Não tem tempo ruim não Buiu chegou também Aí, Buiu, firmeza Parabéns aí pelo melhor do ano Vai, Buiu, firmeza Vai, Buiu, firmeza Vai, Buiu, firmeza O que é isso? O que é isso? Eu vou começar a fazer uma coisa aí, meu amor, assim. Eu vou começar a fazer uma coisa aqui. Você vai nessa? Eu vou começar a fazer uma coisa, boa hora! Eu estou no jogo!